Tem a lavanda aqui, ó. Então, como é que você quer, tem uma lavanda. Tem três apoios aqui. Um, dois, três apoios. Certo? Então, aqui ele já não leva. Mão na gola. Tá? Quando ele cansar de puxar aqui, ó, eu vou fazer um volante, ó. Eu vou chutar a perna que tá do lado do meu braço, ó. Chutei a perna, mas subou no campo. Passei. Super simples. Funciona pra caramba.